Em menos de 12 anos, um casal de namorados foi baleado no setor Epaminondas. Lázaro Henrique Gomes Silva, de 25 anos, também foi atingido por pelo menos 4 tiros. O crime foi nessa casa, que fica na Vila Fátima. Por pouco, um homem de 34 anos também não foi baleado. Lázaro Henrique ainda tentou fugir. Mesmo assim, ele acabou baleado na sala da casa. Os tiros atingiram o braço, as costas e o maxilar da vítima. Esse vídeo registrado mostra o momento em que o jovem está consciente e é socorrido pelo SAMU. Ele é ex-namorado de Jussara Nunes da Silva, de 22 anos, que foi morta no começo da manhã na companhia do atual namorado, Lázaro Wilker Oliveira, que também foi baleado e morreu no hospital. O casal foi pego de surpresa na porta da casa de Jussara. A Polícia Civil investiga se os crimes estão relacionados. Dois inquéritos policiais estão sendo instaurados. Um para investigar o duplo homicídio ocorrido no sábado de manhã e outro para investigar as tentativas de homicídio ocorridas no sábado à tarde. Entretanto, em razão de algumas particularidades entre os dois crimes, a maneira como foram executados, nós também vamos trabalhar com a possibilidade de haver alguma relação entre eles. entretanto, ainda é prematuro o momento para se fazer qualquer afirmação conclusiva, de modo que só com o andar das investigações será possível, então, dizer se houve ou não alguma relação entre esses dois crimes. Por enquanto, nenhuma hipótese para o duplo homicídio está descartada, já que o Wilker tinha passagem por tráfico de drogas. Esse fato também está sendo considerado na investigação, nada está sendo descartado. Esse envolvimento dele com práticas criminosas, com certeza, tem um valor muito grande na investigação. Entretanto, não é o único caminho que nós estamos seguindo para tentar descobrirmos a autoria desse bárbaro crime.